Bora Josimar, bota pra endoidar É fogo no parquinho, é rock sem parar Bora Josimar, bota pra endoidar É fogo no parquinho, é rock sem parar Vem Josimar, mostra como é que faz Explode o setor, a tropa tá demais Vem Josimar, mostra como é que faz Eu quero explosar A tropa tá demais, lá vai chegar Canal Lelton Nova, acertou Rarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar O aniversário do Tava! 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 Ela vai ficar de quarto quando ver o Josimar Vai, vem sarrar na Glock e vem roçando no AK Vai, vem sarrar na Glock e vem roçando no AK Vai, vem sarrar na Glock e vem roçando no AK Ela vai ficar de quarto no rock do Josimar E aí, meu mano, isso aí é Que vem roçando no AK E aí, dinheiro Tomara que ele se leve pra viajar Por quê? Lata do rio, onde você saiu no rival Que faça amor contido no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Olha o Léo, Thales! Hoje em dia é os principais daqui, Dandinha! Sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um... Eliana! Do Dagmar Frango! Isso tudo ia ser bem melhor O que faz essa vida nossa? Chama! Oi, fofoca! Cê deixa pra quem não faz as notas Não corre o bigode, se que pode Balador passa a mão, quer nó de novo Matura vai ver lá no Dizinho Ela vai sentando, vai dançando E doidando, e doidando, e doidando Tudo! Se quer cair com o popô Novinha, não cai Já que você duvidou Que sou chato Te maceto depois do baile Te maceto depois do baile E aí, meu futuro, mené do Maurício Silva Esquitandetes, Mimim, Keila, Jessi, Javel O deque de um metro onde é que eu encontro O deque de um metro onde é que eu encontro O deque de um metro onde é Mar, ma, 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 ma ma, 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 spot Amor, namora, profome, toda amiga O, bem, elas querem me dar Pequinecita, ou não é talarínco E aí, Tafa? Machuquei, machuquei A jota da tarde Ela geme bem, me peguei Machuquei, machuquei E aí meu parceiro deu Obe da casa na cerveja Ela ficou de gato E puí no talo Machuquei, machuquei A jota da parte Ela geme bem e me peguei O bagudo já tá doido, tô no rock então nem vengo Tô jozinho, mano, tô passando doido Ela vai cantar Decide de uma vez Com quem vai ficar Pois amores se vão Tome a decisão Lembra dos beijos Dos nossos E aí meu parceiro trigo Lá de cima Vem aqui comigo Ah se vou Larga Marca a expressão Érica Tropa de Macapá Nunca te valorizou Ela nunca te amou E você com essa dúvida Me deixa em maluco Assim vou virar Com a sua paciência Pra ter que te amar Eu não Eu não pego E ae Luv Tendo certo hoje? Rock sem fim É o rock do Josima O Josima não aceitou ela Ela se apaixonou Pelo rock do Josima Josima! Eu corri ela uma vez Só uma vez Ela se apaixonou por mim Vem aqui para a cama É o rock do Josima Josima! 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 Vindo! Eu passo que machucar Deixar de minha perereca Josima que me ta Tocadando o buraco Baby eu ainda I love you Baby eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém ta amando Só se suportando Baby eu ainda Eu amo e tu Ouçou? 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 Olha o solo! Olha o solo! Olha o solo! Isso! Pujero! Tô de boné pra trás Corpo tatuado Tô pra BRMS Tô com a caminha do meu lado Rock do Josima Tá faltando pra caralho E a sempreio já chegou Fazendo caqueado Tô de copo na mão Sarrando a partezinha Ela jogando o bundão E eu só na sarradinha Oi? Só na sarradinha Toma! Só na sarradinha Toma! É cocada boa não é? É cocada boa Eu vi o DJ Josima passando no passadão Bandidão! Bandidão! bandidão e aíái이면 o supa-tip älubi lookedo cê até hoje Bandidão 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 Bora atras do passadão que eu vou te dar as cabeçadas Atras do passadão é cabeçada de ladrão Pasadão é cabeçada de ladrão Atras do passadão é cabeçada de ladrão Vala meu parceiro Pré O cara de cartuchero é isso? O rockita Josimar e vai rolar chavada O rockita Josimar e vai rolar chavada Atrás do Passatão é cabeçada de ladrão Olha o Gaspar aqui comigo, bora, bora Gaspar O menor também tá por ali, bora menor É o de menor do rock doido Escuta o ronco do foguete do Passatão DJ Josimar no toque do Passatão E aí meu parceiro Júlio Rex Todo mundo, quando o amigo passar, falou pra todo mundo Esse mano aí tem cara de vagabundo Esse mano aí tem cara de... Esse disse pra mim Onde eu e ir Pra você não ganhar do jeito que eu te amei Se eu na hora do aviso eu correr, você comer A tropa de Josimar é comedor de vagabunda E aí meu parceiro Adriano, o cara do chicote Quem abraça a bancada, entra na bancada Bonézinho de lado, trajadinho de Nike fumado Cinquenta de ouro pesado, vinte e cinco tu prensado Uma etapa lá no sofrimento Só sabe nego quem passou lá dentro Uma gestão na caça de pedra Só me serviu pra ver quem fecha e não fecha Só minha bola e minha coroa Foi dez a dez e me deixou de boa E aqueles que abandonou Tem nada não, Deus abençoou O mandadão não vou ter caqueado Olha o caqueado, olha o caqueado Toma caqueado, olha o caqueado Joga, joga, vai! Joga, 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 joga Joga! Adria dos Cortes! Sobinha com sub, descem, fica aqui pra acompanhar Vai, 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 vai Joga, joga, danada Pé, não é, então roba sem Toma, quando abre a boca, então para Só toma de lugar Eu vou dançando sem você Só como vim te ajudar o arreira Poupa, eu nem me trago Eu danço, danço sem você Os amigos da resenha Eduardo e Cauê O Arthur Menor Toma, Toma, Toma Só quero o Arthur Job 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 É muito rock Só quero o Arthur Job É muito rock Não dá pra namorar O Andresino Frango Assal Não dá pra namorar No mundo de hoje em dia O que que pinta em freio vai soltar a putaria O que que pinta em freio vai soltar a putaria Não dá pra namorar No mundo de hoje em dia Não dá pra namorar No mundo de hoje em dia O que que pinta em freio vai soltar a putaria O que que pinta em freio vai soltar a putaria O que que pinta em freio pode minha cirixão Joga em teleguila Traiado dropa dropa E aí a equipe sem freio Mas e que essa SRAVinha Toma, 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 se pensa de sopa Sopa, 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 sopa Soma se pensa de sopa, 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 sopa E aí, KL! Pro KL tu joga, pro CC tu joga O mano Rex joga Joga, joga, joga Novinha fica de 4, joga o seu popô pro céu Novinha fica de 4, joga esse popô pro céu Joga danadinha, joga, joga danadinha Galera de Sibir! Disse aqui Isabel, papapá, papapá Ela só tem 15, mas ela já tá com o corpinho de 20 Eu peguei ela dentro do HB20 Nós fazemos ela, vem sentando, vem rebolando Vai começar a brincadeira, chama todas suas coletas Cinco horas da manhã lança o passeio Pega, pega, pega Vai valer Pega, pega Pega, pega Vai desculpa, é o chão de vacarito, escorre Vai desculpa, é o chão de vacarito, escorre Pega, 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 pega Vai, 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 vou, 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 vou Toma, toma Muito caqueado, 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 caqueado Tava eu e o camarada sentado na esquina Tentando as ideias e mandando aquela É o rock do Josimar E aí seu Mário do Navargetto, JM, Calvão e 244 Eu tava com a Taimã coxindo pra sete moral Leidei ela pro rock doido, ela gostou da minha chapada Falou foi pra geral que era minha namorada Eu te dei o papo, não pode se apaixonar Eu sou moleque doido, aprendi Passar o Josimar que tá tocando o Dieguinho Pega a chave e o Eduardo no apoio da firmeza pra sua Quei Josimar Alto eu que passo a minha vida Quei Josimar, toca o pianinho O Josimar no rock doido, toca o pianinho O Josimar no rock doido, toca o pianinho O pianinho, o pianinho E aí meu parceiro de bota carne Olha o piano, olha o piano, olha o piano Passar de do novo, o jipe preto Focando com o jipe preto e o Passar de do novo Passar de do novo, o jipe preto Passar de do novo, o jipe preto O jipe preto Vou falar agora, ver se não bate biela E aí? Os dez mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não cagoetar Cagoete da favela Não pode morar no segundo mandamento Já já eu vou dizer Sou a mulher dos amigos, não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no primão e não se deve mexer O terceiro mandamento, eu vou dizer também É levar no primão e não se deve mexer O quarto mandamento é difícil de falar Favela é boa É o rock do jeito Com 5, 7, artigo 12, nossa mente é brilhante Vai caçar o trenzinho dos traficantes Vai caçar o trenzinho dos traficantes Irã e a brota aqui que tu vai ver o que é bom Tenta pra bandidão Jogar, joga E só pra não dar treta Vou fumando um Careta Vou fumando um Careta Vou fumando um Careta E só pra não dar treta Vou fumando um Careta Mas ela quer o seu fomento Ela quer dar pra bandida Ela quer o seu gocello Ela quer o seu gocello Tá jogada na minha casa Cê é pequeno barbearia Cê é lumbara Lá do vinte, em Puxaru É coca da boa, não é? É coca da boa, não é? E eu não sei Assim ó, assim ó, só se vai Sonho com o príncipe cantava a vida inteira Mas o amor arruinou seu sonho lindo Se deparou que toda a mema é de bobeiro Muita chamada é de domingo a domingo Tô muito louco de uísque, você me oferece bala Caralho, como eu vou voltar pra casa Caralho, como eu vou voltar pra casa Esse é o Didi Lohan, que adora cachorrada, mulher Caralho, como eu vou voltar pra casa Caralho, como eu vou voltar E vai dançando assim, vai Arrinha do papo grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando E vai jogando E vai jogando E vai jogando E vai jogando Joel, soudatiane Sidney São os tílios sem frutas São os tílios sem frutas São os tílios sem graxas Só o solo Vai dançando Vai dançando Aponta pra tua amiga e fala assim ó Pé bandida, pé bandida, pé bandida, pé bandida, pé bandida, pé bandida, pé bandida É bandida! Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não era tu que era bandida Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Dia dos Pais, primeiro Fert, Açaí Sítios Vá Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Meriva Vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar Pra festa já parei, vale de dia Ela gosta de doida Alô Melre Ela chegou na festa, no crime ostentado Olha o Val do Meriva Agora fez o sol Mas eu confio Como esse mundo gira Começo no outro Bruno Henrique da Xochota pensando de barcareira Ele e seus filhos Ele e seus filhos A gente brigou Eu mandei ela embora Os primeiros dias são foda que passa Saudade de a gente Júnior Santorini Participarei com uma amiga dela Beleza A namora gostosa Disse que a tua também brigou E ela vai te vingar Então joga Então joga 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 E os sites mais badalados da internet E ae, boca de pelo, tem cabeça da mina que matou o balde inteiro Quando eu mandar a putaria, vai a putaria Ela vai descendo, vai descendo Desca a puta batendo no chão 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 Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar, não tô entendendo Mexeu, mexeu, vai, 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 vai Passar com o dedo pro alto fazendo o cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo o cara de mal Passar com o dedo pro alto fazendo o cara de mal Ela pede o telefone, eu dou carona no final Como é? Minha insta bem, só não tá melhor que eu Equipe sem freio Gelson Rodrigo, Globo de Menor A minha instala do que tá, o que ia acontecer Mega Fox Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa novinha profissional, ela fica no próximo Ela diz que me ama, mas sei que não Até fingi bem, mas é em vão Porque eu sei, e não desejo isso pra ninguém Eu, lei, ai, 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 ai É do boxe Ele é de fé, não diz de amor Não, não vai mudar nada, isso nunca vai É o rock do Josimar E aí Nini Super Pode brincar, para o meu DJ Toma 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 Agora, agora Xê Quem diria? Quem diria? Eu de camaro dentro da periferia Com dez mil no bolso rodeado de bandida E aí de pé! Xê Aí em seguem! Sete, um pau no chão! Presidente da Elite Olha os caixa baixa no apanhol, e aí caixa baixa Irmã Jufino, e aí irmã Vipiriquita, Vipiriquita, Vipiriquita Bora, Matheus, nas produções Irmão, Marcos, Pressão, Érica, de Magapã Eu vou deixar você partir, pra nunca mais voltar Você feriu meu coração, agora vai pegar O que me fez sofrer DJ Josimar O que me fez chorar É muito só Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar Você é a página virada E com a equipe ficha ficha 28 do Taua eu vou ficar Agora vai pegar O que me fez sofrer O que me fez sofrer O que me fez chorar Quando toca essa aqui? Tudo bem, vou confessar Tá difícil segurar De esconder o que aconteceu Aqui está o rock do Josimar É o rock do Josimar É o rock do Josimar Vai mais E se não é bem Bora, trico Não mandou Não mandou Não mandou A primeira mentira A maior preferência do YouTube Fala pra mim Quando me paro olhando e digo Que encontro um outro alguém Me proteja então, limito que também já tem outra pessoa O que vai acontecer? Vai me perder e eu vou ser Então meu amor Meu medo, você quer rádio amor Famílios aposentadores do rock, o lado junto aí Maria, e aí Godinho Meu medo, você quer rádio amor Sai ferido, hoje sou eu Se quer rádio amor Seja, me venceu Olha o fó do Merim Ele e o Tafa Marcos de ao lado Sai ferido, hoje sou eu Eu me rei Essa cara de safadinha não vai Ronda Batidão Oi, oi Caqueado, caqueado Primeiro, toca aquela De mansinho, tento fugir Tento fugir de você É o rock do Josimar Em me envolver Do nada Pensei em tu E falou Você brincou com o meu amor Tenho um som só sofrendo demais Saio à noite a procurar O som do H de fogo Esse som me fez Fez apaixonar Vou voar Com o DJ L Sem dizer de mim Olha o filho Por aí, bora, filha É o pai e o filho E aí, Vitor Já, já É Assim, rapaz Pra ir doider Toma 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 No instante Tudo o que vivemos Foi real Sei que tudo aquilo Foi real Yeah Você pode me dizer Não Sei que não é de coração Não tem de fugir Meu bem Se você luta Faça até Realiz E aí, meu mano Gaspar Que a gente mais oculta Vinha sem freio Te fazer feliz Essa paixão é um todo Queimando o poder Eu vou no sufoco Com você no pensamento Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim Olha o Robson Do Cidio Spire Olho pra trás E o relógio Sempre a me lembrar Que noite tem demais E um segundo E só me trazendo O que vou fazer Se o ponteiro não sente amor Isso dói demais Te procuro por onde eu vou E aí, Camila, são os aqui Os irmãos inseparáveis Existe, eu sei Pra viajar um tempo E te buscar Só uns segundos Para relembrar O nosso amor E aí? Não tá vendo mais pra lutar Ficar tão longe de você Seu relógio não for parar Eu sei que vou sofrer Eu sei que vou sofrer Não tá vendo mais pra lutar Ficar tão longe de você Seu relógio não for parar Cada um é de você Seu relógio não for parar O sítio mais madalado da internet Josima! Você me feriu Ai, 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 ai Devemos arriscar Devemos arriscar Você já arriscou Eu mesmo ainda me sinto Vivendo um grande abismo Onde eu estou de um lado E eu estou do outro Josima! Pode ser difícil Mas nós vamos aguentar Vamos reviver o nosso amor cada manhã Sempre que me olhas Eu sei que vai correr E aí, Lelê, moleque doido Nós dois já sabemos Que eu não quero Olha o Isaías Também por ali Eu sei que quando eu ver você Ele é o trigo Para o trigo Meu coração vai apertar Outra chance Não vou te dar Outro amor Eu vou encontrar Josima! Quando tiver um tempo Dá um tempo para escutar Esse áudio que eu mando É o rock do Josima Desculpa, eu não tô querendo Deixar dúvida em você Nem o Júlio Sem Fruteiras Ela sabe E é o lado da primeiríssima A culpa não é minha Eu sei que não Fá de vinho branco Que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço Não escuta esse áudio Perto dela Não vê a voz Bora menor Baby, eu ainda é Lóviton Baby, eu ainda é Lóviton Aisinho, Aisete Muita na nação Eu sei que ninguém tá amando Ais hearts Sust pernah O Erig da estriga Segundo, Curupé Ben Baby, eu ainda é Lóviton Baby, eu ainda é Lóviton